Música Ó, tô gravando Só quero recordar aqui, tá Matheus tá dormindo Arthur tá dormindo já Essa foi A noite do dia 13 de abril Eu fiquei puto na cara Porque eu quebrei meu dente Ó Não deu pra ver Aham Quebrei meu dente Porque eu fui babaca Eu tropecei na calçada Tropecei na calçada E caí sozinho Quebrei meu dente Só isso Meu pedaço de dente Tá aqui Tá Não sei cara Porra Tô bêbado já Não sei o que que fazia de mim Vou ter pra cair uma nota Constituície daqui Mas se eu fuder cara Eu sou muito burro Merece 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 Isso Sabe Merece Essa Porra Eu vou dormir Que eu tô exalto Vou dormir Tchau 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 Obrigado.